Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem um preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos, vários modelos, várias marcas, qualquer jogo de copo, só R$ 10,00, é apenas R$ 10,00, não dá para perder, porque na Legítima Super 10 é preço único, são mais de 50 mil itens para a sua casa, ou para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Na Legítima Super 10 tem tapetes, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é qualquer produto, apenas R$ 10,00. Então vem conhecer a Legítima Super 10, em Joinville e bem no centro, na Doutor João Colim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00.